Segundo o vice-presidente da Assembleia Legislativa, hoje em pauta temos pronunciamentos de oradores inscritos. Lembrando agora a ata da reunião anterior, que sempre inicia a reunião de plenário pela ata da reunião anterior. Hoje também com o deputado Elismar Prado do PROS. Vamos acompanhar os trabalhos. O que procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições, o deputado Sardo Santos, primeiro-secretário, a DOC, lê a correspondência constante de ofícios. E suposto a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei nº 5, 10, 12, 14 a 19, 21 e 22 de 2023. Os requerimentos nº 3, 5 a 15, 15, 79, 119, 196, 197, 209, 215 a 217, 219 a 224, 228, 230, 234, 245, 246 e 248 de 2023. E comunicações dos deputados Tito Torres e Lucas Lasmar. Proferem discursos às deputadas Nayara Rocha, Maria Clara Marra, Ale Portelli e Beatriz Sequeira e os deputados Professor Cleiton e Bosco. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente defere, cada um por sua vez, os requerimentos nº 3, 5, 15, 79, 119, 196 e 197, 2023. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que se suscitam questões de ordem, os deputados doutor Jean Freire e Noraldino Júnior. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em último turno, em turno único, aliás. Os projetos de leis nº 440, 2015, na forma do substitutivo nº 1 e 4.065, 2017. E, em segundo turno, os projetos de leis 4.704, 2017, na forma do vencido em primeiro turno, 5.285, 2018, na forma do vencido em primeiro turno, 1.148, 2019, na forma do vencido em primeiro turno, e 1.156, 2019, com a emenda nº 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 3.038, 2021, e tendo sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação à matéria, a deputada Andréa de Jesus, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno, o projeto de lei 3.038, 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei números 2014 e 2015, na forma do substitutivo nº 1, e 4.508, 2017, com a subemenda nº 1, a emenda nº 1. Esta prejudicando a emenda nº 1. Nesse passo, a presidência registra a presença em plenário do ex-deputado estadual Bartô. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 83-2019, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação à matéria à deputada Ana Paula Siqueira. E supostos são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto, salvo emenda, e a emenda nº 1. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 83-2019, com a emenda nº 1. Ato contínuo, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 351-2019, na forma do substitutivo nº 1. 785-2019, na forma do substitutivo nº 1. 993-2019, na forma do substitutivo nº 1. 1.283-2019, com a emenda nº 1. 1.330-2019, na forma do substitutivo nº 1. emenda nº 2. Este prejudicando o substitutivo nº 1. 1.465-2020, na forma do substitutivo nº 2, com a emenda nº 1, prejudicando o substitutivo nº 1. 2009-2020, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. 2.215 na forma do substitutivo número 1 2.255 de 2020 na forma do substitutivo número 2 Este prejudicando o substitutivo número 1 2.780 de 2021 com a emenda número 1 2.803 de 2021 na forma do substitutivo número 1 2.850 de 2021 na forma do substitutivo número 2 Este prejudicando o substitutivo número 1 2.925 de 2021 na forma do substitutivo número 1 2.963 com a emenda número 1 2.971 de 2021 na forma do substitutivo número 1 3.088 de 2021 na forma do substitutivo número 1 3.464 de 2022 na forma do substitutivo número 1 3.611 de 2022 na forma do substitutivo número 2 este prejudicando o substitutivo número 1 e 3.771 de 2022, na forma do substitutivo número 1. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 15 às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. E em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, pela ordem do deputado doutor Maurício, que disporá de até 15 minutos para a sua fala. Enquanto caminha para a tribuna, eu queria aqui agradecer a presença dos vereadores de Olímpio Noronha, o nosso presidente da Câmara, Wilson Lamin, vice-presidente Marcelo Carvalho, Edson da Silva, secretário, e José Ferreira, que estão acompanhando os nossos trabalhos aqui em plenário, e o nosso colega de trabalho, Anderson Fadel. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Deputado Maurício. Quero saudar primeiramente aqui o presidente, hoje aqui nesta casa, deputado Duarte Bechir, saudar os demais colegas, deputados, servidores desta casa. Ocupo pela primeira vez essa honrosa tribuna, nessa casa da democracia, nessa casa da liberdade. São os valores maiores de nossa Minas Gerais. Mas eu não poderia iniciar meu pronunciamento sem antes externar e expressar a minha gratidão. Gratidão aos mineiros e mineiras, especialmente do sul de Minas Gerais. Foram mais de 52 mil pessoas que acreditaram em mim e confiaram em mim o mandato de deputado estadual. Eu trago comigo a experiência de vida, a experiência de gestor público. Eu gostaria, então, antes de continuar as minhas palavras, dizer que essa é uma apresentação que eu estou fazendo, que nós somos do grupo dos novatos, que nós já estamos aprendendo a conhecer todos os colegas deputados, mas muitas vezes a gente nem guardou o nome. Então, é uma apresentação da nossa vida, do nosso nome e do nosso trabalho até aqui. Eu nasci no meio rural, lá no campo, em Santa Rita de Caldas, onde eu continuo até hoje o meu trabalho como produtor rural. Estudei, fui para a cidade, formei médico na Universidade Federal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, que é a FFMTM. E exerço a minha profissão na cidade de Ouro Fino, há mais de 30 anos. cidade que eu escolhi para viver e cidade que me acolheu e me fez prefeito por dois mandatos. Uma honra estar representando aqui o nosso sul de Minas, onde nós aumentamos a nossa representatividade. Nós somos hoje dez deputados do sul de Minas Gerais. Como eu já disse, sou produtor rural, tenho propriedades rurais na cidade de Santa Rita de Caldas, cidade onde é forte a bataticultura, a lavoura de batatas, os hortifrutos, mas eu atualmente estou trabalhando na agropecuária, um ramo que eu tenho muita experiência e tenho prazer em trabalhar nesse ramo, porque o agronegócio, todo mundo sabe, que está alavancando o Brasil, está trazendo a riqueza para o nosso país, tem salvado a economia do nosso país. O agro, o produtor rural, ele precisa ser valorizado, porque é o produtor rural que coloca o alimento na nossa mesa. É o nosso agronegócio que alimenta um terço da população mundial. Então, eu estou aqui para defender e trabalhar pelo agronegócio, pelo agricultor, especialmente pelos produtores, que precisam ser vistos com outros olhos. Precisamos diminuir os impostos da cesta básica, precisamos oferecer subsídios e ajudar no que for possível o nosso produtor rural, o nosso agronegócio. Quando eu falei da minha experiência, eu quis dizer que trabalhei em várias áreas diferentes e que isso me deu uma grande bagagem de vida. Fui professor por vários anos ensinando química e biologia no ensino médio e depois professor nos cursos pré-vestibulares, também de química e biologia. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, o primeiro trabalho com carteira registrada. E, quando eu saí da área rural para estudar, mesmo muito jovem, já tinha entendido que, para progredir, para crescer, precisaria, então, estudar. por isso, tive que migrar para outros centros onde tinha estudos de curso médio, que na minha cidade não tinha na época, e curso universitário. E depois, já como professor, eu tive a certeza que uma sociedade desenvolvida depende realmente de uma educação de qualidade. já como médico, tive a oportunidade de atender centenas, talvez milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade. Vários pacientes, especialmente vítimas de acidentes das nossas perigosas rodovias, chegavam ao hospital com politrauma. Eu sou especializado em ortopedia e traumatologia. e tenho também especialidade de medicina do trabalho. A minha família toda atua na área médica, meus três filhos são médicos, a minha mulher é enfermeira padrão. E eles, então, tocam as nossas clínicas, trabalham também na Santa Casa de Orofino e no Hospital Regional de Pouso Alegre, dando assistência a todos os pacientes, a maioria dos pacientes da nossa região, lá do extremo sul, de Minas Gerais. Inclusive, eu já protocolei nesta Casa um projeto de lei neste sentido. Aliás, foi o primeiro projeto protocolado nessa vigésima legislatura, visando dar transparência às filas de saúde do SUS, às filas de consultas, às filas de vários procedimentos, mas especialmente às filas das cirurgias eletivas de alta complexidade. Muitas vezes, o paciente espera por anos, três, quatro, cinco anos, até chegar à sua vez para fazer uma prótese de quadril, uma prótese de joelho. Nesse caso, agora, com esse nosso projeto sendo aprovado, nós teremos a certeza que o paciente ou a sua família vai acompanhar pela internet a fila da sua cirurgia que estará agendada. Quero falar também da minha atuação como prefeito. Fui prefeito de Ouro Fino por dois mandatos. Tive a oportunidade de dirigir esse município que me acolheu e que me fez prefeito por duas vezes. Construímos durante os nossos mandatos cinco escolas, escolas modernas, grandes, que resolveram definitivamente a parte física da nossa educação. Contratamos um sistema de ensino particular com apostilamento para todos os alunos durante todo o ano. Melhoramos a qualidade do transporte escolar, melhoramos a qualidade da merenda escolar e elevamos o IDEB de 4,5 para 7,4. Construímos cerca de 300 obras, cerca de 110 quilômetros de asfalto, asfalto que ligava os distritos à nossa cidade e estradas vicinais ou ligava a nossa cidade às cidades vizinhas. nós costumávamos dizer que nós fazíamos o metro quadrado mais barato de asfalto do Brasil. Nós aprendemos a fazer a base do asfalto, nós contratávamos apenas a capa asfáltica. Por isso, o nosso asfalto além de ser de qualidade, era um asfalto de baixo custo, mas é bom dizer que era um asfalto de baixo impacto, não era um asfalto de uma BR que passa um caminhão de 60, 80 toneladas todos os dias. Eram caminhões de baixo tráfego e baixo impacto, era asfalto de baixo tráfego e baixo impacto. Resolveu muito bem os problemas da nossa região. Nós tivemos cerca de 90% dos votos na reeleição e saímos da Prefeitura com a aprovação de 94% no final dos oito anos de mandato. Fui presidente do Conselho Fiscal do SAMU, da Regional Sul-Mineira, por dois mandatos, foram quatro anos. Aliás, o mandato compartilhado com o nosso colega aqui, o Rodrigo Lopes, que era presidente do Conselho Executivo. Fui presidente da Marpe, Associação dos Municípios do Alto Rio Parto, por dois mandatos também. Oportunidade em que compramos a sede da Marpe e compramos também a segunda usina de asfalto. Compramos vários caminhões e equilibramos as contras da nossa associação. Recebi da AMM o troféu de melhor gestor do Estado de Minas Gerais. E, logicamente, esse trabalho nos referendou, nos referendou para chegar a este Parlamento. Com esta alta aprovação e com a entrega dos resultados tão expressivos na Administração Pública, meu nome começou a ser cogitado para concorrer uma vaga neste Parlamento, nesta Casa de Leis, como deputado estadual. de Minas Gerais de Minas Gerais de Minas Gerais. Então, era hora de procurar um partido para que eu concorresse nas últimas eleições de 2022. Foi aí que procuramos o Partido Novo do governador Zema, um pouco pelo grande mandato que estava fazendo o nosso governador, mas, principalmente, pela seriedade, pela honestidade que estavam sendo demonstradas. Nós, prefeitos, do mandato anterior ao do governador Zema, sofremos muito com alguns desmandos. O pagamento das receitas que foram retidos das prefeituras pelo ex-governador e somente de Orofino nos subtraiu R$ 3 milhões. Me chamou muita atenção quando o governador Zema começou a nos pagar e resolveu o problema atual das prefeituras. Entendi que eu falava a língua do novo, é a língua da seriedade e a língua da honestidade. Hoje, estou aqui procurando ser parceiro dos colegas deputados, trabalhando na fiscalização e na aprovação de projetos que farão de Minas Gerais um Estado mais forte. muito obrigado. Parabéns ao deputado doutor Maurício pela fala e, na sequência, com a palavra à ilustre deputada delegada Sheila, que disporá de até 15 minutos para a sua fala. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham através da TV Assembleia. em nome do nosso presidente em exercício, o colega deputado Duarte Bechir, cumprimentar a todos os meus colegas deputados que estão aqui, aqueles que estão de forma remota, desejar boas-vindas àqueles que estão chegando nessa casa, dizer que, para mim, é um momento muito especial, de muita satisfação, de muita alegria, poder ter sido reconduzida para continuar representando todos os mineiros e mineiras aqui na Assembleia Legislativa. E hoje, para quem sabe, me conhece bem, eu sou de falar muito pouco aqui na tribuna, o meu trabalho é um trabalho mais calado, só que eu trago um assunto extremamente importante e estou também para pedir o apoiamento dos demais colegas deputados. Em setembro de 2019, eu protagonizei aqui na casa a instalação da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia. Pedofilia, o abu que significa o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. A gente usa esse termo pedofilia, muitos criticam o nome da Frente Parlamentar, mas é o termo que as pessoas entendem. É a forma que nós utilizamos para fazer chegar a todo mundo, o que todo mundo conhece. Então, eu vou manter nessa propositura para que a gente possa estar reabrindo novamente essa Frente Parlamentar nessa legislatura. Esse tema é extremamente importante. Quem lida diretamente, nós estamos aqui com a deputada Macaé, uma educadora. Quem lida diretamente com a educação sabe muito bem o que eu estou falando, o que as crianças e os adolescentes brasileiros têm sofrido em relação a essa causa, a essa questão. A escola é o lugar onde esses casos são detectados na maioria das vezes. Normalmente, esses casos chegam nas delegacias de polícia através da escola, os professores percebem, os orientadores, os diretores, eles percebem, eles enxergam quando estão bem preparados os sinais que essas crianças e adolescentes abusados apresentam. Então, esses professores passam a buscar maiores informações, acionam o conselho tutelar e, então, chegam até a polícia, que normalmente é a última instância, o último lugar que toma conhecimento e não deveria ser assim. Eu trabalho nessa pauta já há muitos anos, só de polícia civil eu tenho 22 anos, obviamente agora licenciada, mas estou sempre em contato com os trabalhadores dessa área. E também, em 2012, eu iniciei um trabalho mais contundente nas escolas públicas, particulares, igrejas, centros comunitários, que é o trabalho de prevenção, fazendo palestras, dando orientações, trabalhando com capacitação de profissionais para atuar nessa área. E não foi diferente durante a atuação da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia aqui da Assembleia. Nós realizamos, durante os últimos quatro anos, centenas de trabalhos de prevenção relacionados a essa questão. e eu tenho certeza que nós conseguimos ajudar muitas crianças e adolescentes e gerar muitos frutos positivos. E esse trabalho, ele precisa continuar. A Frente, ela era o presidente de honra da nossa Frente, era o doutor Cazé Fortes, que é promotor de justiça da Vara da Infância da cidade de Vinópolis, ele que atuou por um longo período na Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia do Senado Federal, que foi a maior Frente Parlamentar, na verdade, eu falei errado, a CPI de Combate à Pedofilia do Senado Federal. Ela foi instalada em 2008 e durou até 2011, onde saíram legislações boas e eficazes que estão em vigor até hoje. Estão, sim, desatualizadas, mas estão em vigor até hoje graças a essa CPI. E o doutor Cazé Fortes, muito experiente, atuou ativamente nessa CPI. E gostaria de contar novamente com a presença dele nesses quatro anos, se assim for, da vontade dos nossos colegas. E nós também tivemos participando a deputada Celise Laviola, que hoje não está conosco, não foi candidata à reeleição. Nós tivemos a deputada Ione Pinheiro, que está novamente conosco, o deputado Gustavo Mitri, que infelizmente não está conosco. e gostaria até de deixar em aberto para os colegas parlamentares que quiserem participar dessa frente parlamentar. É muito gratificante, muito mesmo, a gente poder levar um trabalho mais técnico para as pessoas, para os profissionais da área de educação, principalmente, para os operadores do direito. Nós tivemos um avanço significativo com ela, que foi... Nós tínhamos também o deputado federal Charles Evangelista, que fazia parte da frente parlamentar, porque a presença de um deputado federal é superimportante. Nós conseguimos, através do nosso lobby, do trabalho apresentado pela frente, indicá-lo como relator de vários projetos de leis que estavam parados e tramitando na Câmara Federal relacionados a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E pressionar para que esse relatório fosse pautado lá na Câmara Federal. Esse relatório torna o crime de... Todos os crimes de maus tratos, abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes, pornografia infantil, prostituição infantil como crime hediondo, onde não cabe amnistia, graça ou indulto. Ele também... Esse relatório proíbe as saídinhas temporárias para esses criminosos e várias outras questões que são de extrema importância e questões atualizadas, relacionadas à internet. Nós sabemos que hoje o Brasil é campeão em compartilhamento de pornografia infantil e onde existe compartilhamento de vídeos e fotos pornográficas de crianças e adolescentes, existe o abuso real por trás disso. Então, essas questões relacionadas à internet também são importantes, porque é a realidade das nossas crianças. O advento das pornografias também que vieram junto com a internet, com a globalização, tem prejudicado muito também nessa área, aumentado muito os casos. A minha faixa etária não tinha acesso a isso, mas as nossas crianças, infelizmente, desde que aprendem a acessar a internet, e isso é muito cedo, elas estão consumindo e se tornando viciados em pornografias. Nós sabemos cientificamente que elas são tão viciantes quanto as drogas e corrompem o caráter de todos, adultos e principalmente de crianças. É um trabalho muito importante. Eu apresentei o requerimento no Cilégio e gostaria de receber a assinatura e o apoiamento dos colegas para que nós estejamos instalando novamente essa frente. Eu já deixo até aqui um convite, uma data para nós instalarmos, que seria no dia 18 de maio, que é o Dia Internacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É uma data muito emblemática. E deixo também o meu convite a todos os colegas que queiram participar. Eu acho que quanto mais colegas, deputados estaduais estiverem participando, mais longe essa causa chegará. Porque aqui a beleza do parlamento é essa, é a representatividade de várias regiões, de vários lugares, de vários segmentos. E se o colegas puder levar essa causa, que eu acho que é uma causa unânime. Aqui nós temos representantes de vários segmentos, mas eu tenho certeza absoluta que não temos representantes de abusadores de crianças e adolescentes. Não, nós não temos. Então, eu acho que todos os colegas que quiserem participar conosco estão convidados e para estarem levando também as atividades de prevenção para as suas regiões e para os seus segmentos. Eu concedo a parte para o deputado Caporiz. Bom dia a todos os presentes. Presidente, delegada Sheila, parabéns pela sua posição em relação à questão da pedofilia, que a gente sabe que é uma causa muito séria. Eu sei que você vai abrilhantar ao poder trabalhar lutando pela defesa dessas pessoas. Está bom? Bem, o STF formou maioria e decidiu na semana passada que uma lei do Poder Legislativo de Roraima não será mais válida. O STF anulou a lei que proibia linguagem neutra. Bem, é impressionante porque a esquerda, como de praxe, comemorou essa decisão do STF como se fosse uma grande vitória. Afinal de contas, eles são pessoas repletas de boas intenções e querem incluir na sociedade o público LGBTQIA+, de A a Z, como eles falam, que se sentem desprivilegiados. Eles acham que para serem aceitos tem que utilizar a linguagem neutra. Então, existe uma coisa chamada realidade e a realidade é algo impositivo. Não aceita ideologias. A autoestrada para o inferno foi pavimentada de boas intenções para fazer com que aproximadamente 1% da população brasileira se sinta abraçada pela linguagem neutra, nós iremos excluir 43 milhões de brasileiros que têm dislexia. Vamos excluir também 10 milhões de surdos. Vamos excluir 2 milhões de autistas. E quem está falando isso aqui não é o deputado Caporezo, não. É a própria ciência que até no ano passado era tão querida pelo público de esquerda porque foi decidido pelo governo da França e olha que a França é o berço do esquerdismo lá na Europa. Foi decidido que a linguagem neutra prejudica o desenvolvimento de pessoas com déficit mental. Então, é assim para fazer com que uma pequena parcela da população que a princípio não é para ter nenhum problema mental se sinta abraçado eles acabam atacando todo mundo. Eu queria que esses políticos de esquerda utilizassem o Lula como exemplo. Eu detesto o Lula mas o Lula falou o seguinte eu tenho pedido aos meus colegas líderes do partido que é preciso parar de judicializar a política. Nós temos culpa de tanta judicialização. A gente perde uma coisa no Congresso Nacional e ao invés de a gente aceitar a regra do jogo democrático que a maioria vence a minoria cumpre aquilo que foi aprovado. A gente recorre a uma outra instância para ver se a gente consegue ganhar. O poder judiciário adentrar o poder legislativo é algo errado. Isso aí foi o Lula que falou não fui eu. Então perde toda a nação brasileira com essa flexibilização da linguagem de gênero e perde a língua portuguesa também. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado. Para finalizar o assunto que eu vim dizendo eu gostaria de deixar aqui até como forma de sensibilizar mesmo essa casa aqueles que estão nos assistindo os meus sentimentos mais profundos à família de duas vítimas as mais recentes desse tipo de monstro que tem coragem de abusar principalmente a própria filha. São os dois últimos casos mais emblemáticos e a gente mesmo lidando com isso há tantos anos não tem como deixar de se emocionar com essa situação que é o caso da Sofia que lá no Mato Grosso do Sul a criancinha de dois anos de idade ela foi assassinada após sucessivas agressões da mãe e do padrasto e foi também vítima de estupro isso já está constatado e assim com um sentimento de muita tristeza mesmo o nosso pesar a família e também a recém-nascida de 27 dias que foi morta teve o corpinho todo dilacerado frágil corpinho após ter sido brutalmente estuprada pelo próprio pai são casos que chocam a sociedade e a gente precisa diuturnamente lutar contra isso as crianças e os adolescentes eles são de fato o bem maior que nós temos nesse país e nesse mundo muito obrigada a todos que Deus continue abençoando as nossas vidas parabéns a vossa excelência deputada Sheila pela palavra e no mesmo instante em que concedemos ao próximo orador inscrito deputado charles santos a palavra deputado charles santos na sua ausência com a palavra a ilustre deputada ana paula siqueira com a palavra deputada ana paula siqueira na sua ausência a ilustre deputada macaé evaristo os professores e no mesmo instante não é que ele tira inova Boa tarde, senhores e senhoras. Vou cumprimentar aqui a presidência, o deputado Duarte Beixir. Cumprimentar a delegada Sheila. Esse tema que ela trouxe aqui, que me antecedeu, é um tema importantíssimo, e é preciso que essa casa esteja unida nessa frente. Eu queria falar para a delegada Sheila que, quando fui secretária nacional da Secretaria de Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, produzimos um material muito bom para a formação de professores, que é um guia escolar que forma professores da identificação de sinais de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Sabemos da importância da escola, e, em especial nesses temas, a escola, o professor, a professora, são fundamentais, porque, em muitos desses casos, o lugar onde eles serão acolhidos e identificados é no ambiente escolar. Então, eu queria saudar e dizer do meu apreço, do meu apoio a essa iniciativa. Eu venho aqui hoje para tratar de uma situação bastante vexatória a que estudantes da rede estadual de ensino vêm sendo submetidas, em especial nos grandes municípios. Ontem, eu conversava com o deputado Duarte Bechir, falando de uma situação, deputado, que está acontecendo, e no meu gabinete, mas eu sei também que vários outros gabinetes aqui estão sendo procurados por estudantes que não têm conseguido a sua matrícula nas escolas próximas de suas casas. No caso, aqui em Belo Horizonte, nós temos muitos jovens que foram matriculados em bairros distantes onde vivem. E, além de ficarem com dificuldade de acessar a escola, esses jovens precisam de transporte público para chegar. Mas, como nós sabemos, o preço das passagens acaba pesando no orçamento doméstico. E muitas das famílias hoje não têm conseguido arcar com esses valores, e o resultado é uma prática que nós percebemos no transporte coletivo, que muitos jovens são submetidos a pular a catraca dos ônibus para ir à escola. Como não tem financiamento, não tem passe livre para os estudantes. O estudante não é matriculado próximo de sua casa, resta ao estudante que quer permanecer na escola essa situação vexatória, humilhante, e muitas vezes ele ainda vai ser tratado como um marginal. Então, é importante, eu queria que nós pudéssemos se deter sobre essa questão, e eu acho que essa casa precisa acompanhar, fiscalizar, a gente precisa entender um pouco mais. As famílias dizem que já tentaram acionar a Secretaria de Estado da Educação, mas se mantém alheia aos pedidos, e imputa essa questão ao Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula. A questão é que o cadastro é público, ele é um cadastro digital, mas, apesar de ser informatizado, a gente sabe que no nosso Estado, e não é diferente no nosso país, nós ainda temos inúmeras famílias que não têm acesso à internet. Mas a questão ainda não é somente a questão do acesso à internet para esses jovens e para essas famílias. É que, apesar do cadastro ser unificado, ser universal, ser pela internet, o plano de atendimento das escolas não é transparente. Então, se a família, no momento da escolha, faz a primeira, a segunda e a terceira opção, no geral, o que as famílias fazem? A primeira opção é óbvia, é aquela escola mais próxima da sua residência. E essa opção não tem sido acolhida. Em Belo Horizonte, esse fato se agrava porque, historicamente, o cadastro escolar aqui era unificado, deputado Duarte Begir. Era feito num acerto entre prefeitura e Estado e o plano de atendimento era compartilhado, era um plano transparente. Porque, afinal de contas, o município, e eu gosto sempre de chamar a atenção, que as pessoas moram no município. Quando tem um problema com a escola, as pessoas procuram o município. É o prefeito, é a Secretaria Municipal de Educação. E quando não se tem transparência nesse plano de atendimento, o que acontece é o que nós estamos vivendo aqui, vivendo no nosso Estado. É preciso a gente lembrar que o direito à educação, reconhecido na nossa Constituição, e que a gente avançou muito do ponto de vista do acesso, da permanência, da melhoria dos indicadores escolares, foi muito atacado nos últimos quatro anos, de diferentes formas. Em Minas Gerais, o que a gente pode perceber é um decréscimo nas matrículas. E esse dado não é meu, basta a gente olhar os indicadores do Censo da Educação Básica, os indicadores do INEP, que são produzidos a partir de uma coleta feita nas próprias escolas. É muito grave isso. No momento em que no nosso país nós temos a maior geração de jovens, nós temos um decréscimo no atendimento. Caem as matrículas no ensino médio, caem as matrículas na educação de jovens e adultos, caem as matrículas no ensino fundamental. Isso chama a atenção e isso deve nos preocupar. Por quê? Porque nós temos uma grande janela de oportunidade se investirmos efetivamente em educação. Nós podemos fazer a diferença para o nosso futuro e para o futuro e dignidade do nosso Estado. Então, eu queria aqui chamar a atenção para esse aspecto, dizer que nós temos experiências exitosas no campo educacional. Eu queria lembrar aqui que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, fez 43 anos e nós tivemos nos governos anteriores do presidente Lula e da presidenta Dilma, programas exitosos, como o ProUni, no ensino superior a criação de mais de 18 universidades, 173 campings universitários. Nós ampliamos, e é um tema que o deputado Duarte Bechia trata muito, que é a questão do acesso dos estudantes com deficiência. Olha, deputado, lá em 2002, 2003, nós tínhamos 300 mil crianças e adolescentes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, matriculados no ensino fundamental. Em 2015, nós tínhamos mais de 700 mil crianças e adolescentes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, matriculados na educação básica e ampliamos também a matrícula desses estudantes na educação superior. Por isso, eu quero celebrar a prioridade que o Partido dos Trabalhadores tem com a educação. Nós temos ainda muito o que avançar e quero pedir aqui uma atenção desse governo que aí está para o atendimento educacional em Minas Gerais. Nós não podemos tratar com naturalidade o abandono escolar, a evasão escolar e nós não podemos criar subterfúgios para produzir a exclusão escolar. Muitas vezes, essa ausência, essa infrequência, esse abandono que está acontecendo é produzido pela nossa falta de transparência nas políticas, quando não tem um plano de atendimento transparente e quando não garante que crianças e jovens sejam atendidos o mais próximo das suas residências. Convido o próximo orador a fazer uso da tribuna, o deputado Sargento Rodrigues. Sargento Rodrigues está presente. Na sua ausência, convido a deputada Bela Gonçalves. Bela Gonçalves também não se encontra? Deputado Dr. Jean Freire. Nem online? Deputado Jean Freire se encontra presente. Na sua ausência, deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco Pimentel. Também não? Na sua ausência, a deputada Beatriz Serqueira. Deputada Beatriz Serqueira também não se encontra presente? Então, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o arquivamento do requerimento ordinário número 586 de 2019, ao final da 19ª legislatura, determina seja reiniciada a contagem do prazo a partir da data da publicação desta decisão para apresentação do requerimento previsto no artigo 185 do Regimento Interno, quanto ao parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça no Projeto de Lei nº 5.343, de 2018, do deputado Celinho Sintrossel. Mesa da Assembleia, 15 de fevereiro de 2023. A presidência, no uso das suas atribuições, determina o arquivamento por perda de objeto do Projeto de Resoluções nº 15, barra 2019, do deputado Bruno Engler, nos termos do artigo 4º, do inciso 4º do artigo 180 do Regimento Interno. A presidência, no uso de suas atribuições, determina o arquivamento por perda de objeto do Recurso nº 3, de 2016, do deputado Gustavo Corrêa e outros, nos termos do inciso 4º do artigo 180 do Regimento Interno. Comunicações. Do deputado Carlos Henrique, comunicando sua indicação para líder da maioria. Do deputado Dr. Jean Freire, comunicando sua indicação para líder da minoria. Ciente, publique-se. Requerimentos nº 16 e 18, de 2023, do deputado Celinho Sintrocel, solicitando, respectivamente, o desarquivamento dos projetos de leis nº 2.681, de 2021, do deputado Dalmo Ribeiro Silva e 3.434, de 2021, do deputado André Quintão. Requerimento nº 214, de 2023, do deputado Duarte Bechir, solicitando o desarquivamento do requerimento nº 12.641, de 2002, de sua autoria. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. A presidência encerra a reunião